Saudações pessoal de Morfo, Fisiologia Comparada. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto bastante interessante, né? Mas eu prometo pra vocês que vai ser a aula mais broxante que vocês já tiveram, a experiência mais broxante que vocês já tiveram sobre sexo até hoje. Vamos falar um pouco sobre a fisiologia do sexo. Bom, por que que essa é a aula mais importante do semestre? Tudo que envolve evolução precisa de novidades genéticas, precisa de adaptações. Essas adaptações surgem por mutação e depois são selecionadas pelo processo de seleção natural. As adaptações, a mistura genética, ela ocorre de forma muito mais acelerada quando existe reprodução sexuada. Então, o sexo é o processo mais importante aí da biologia por isso. E, portanto, a fisiologia do sexo é a aula mais importante do semestre. Um aspecto bastante interessante do aparelho sexual é que tanto o aparelho sexual feminino quanto o masculino, aqui a gente tá com uma figura de humano, mas valeria exatamente igual pra animais, tem origens embrionárias em comum, pelo menos nos mamíferos. Então, uma série de folículos embrionários comuns sofre bastante, várias modificações pra dar origem aqui no macho e aqui na fêmea. Então, essa parte aqui vai dar origem à glande no macho e vai dar origem ao clitóris na fêmea. Essa partinha azul vai dar origem aos grandes lábios vaginais na fêmea e ao saco escrotal no macho. E essa partezinha amarela vai dar origem ao corpo do pênis no macho e aos pequenos lábios vaginais na fêmea. Então, os dois órgãos aí têm uma origem embrionária em comum, é apenas uma questão de atuação hormonal em cima pra transformar numa genitália masculina ou feminina. Dando uma olhada um pouco mais de perto nessa anatomia, então nós temos aqui o clitóris, a vulva mesmo, a bexiga urinária na frente e aqui então o canal vaginal que sofre uma curva e onde fica o útero. Aqui no fundo do útero saem então as tubas, tem uma de cada lado, com o ovário na sua ponta. No caso do macho, nós temos o corpo do pênis, já vou mostrar uma estrutura, uma imagem melhor aqui desse corpo, com a glândia aqui, tudo isso daqui é tecido erétil, que inclusive se introjeta no interior do corpo. Aqui a gente tem a próstata, uma glândula acessória para a constituição do sêmen, a bexiga urinária e aqui o saco escrotal. Então, os espermatozoides são produzidos aqui, amadurecem no epidídimo, saem aqui pelo vaso deferente, passam em frente à bexiga, se juntam a elementos produzidos na vesícula seminal e na próstata, e aqui sai um ejaculado completo. Se a gente fizer um corte transversal aqui no corpo do pênis, para olhar como funciona, nós temos uma série de fáceas, uma série de camadas de tecido conjuntivo que mantém, controla a largura do pênis. Aqui é uma fáscia mais superficial e uma fáscia mais profunda. Aqui no meio nós temos os corpos cavernosos, que são um tecido esponjoso que vai ser preenchido com sangue na hora da ereção. E embaixo nós temos o corpo esponjoso, através do qual passa a uretra. Então, quando esse pênis está ereto, ele comprime a passagem da uretra aqui e permite a passagem de sêmen, mas não permite um fechamento da passagem de urina. E aqui na parte de cima nós temos uma série de vasos, tanto de veias e aqui por dentro de artérias, que trazem o sangue para dentro do pênis na hora que ele ganha a ereção e retiram o sangue de dentro do pênis na hora que ele perde a ereção. Então, o pênis, no caso dos humanos, por exemplo, ele é preenchido, ele ganha a ereção simplesmente com sangue dentro dele, como se fosse um balãozinho, tá? Não tem um osso, ao contrário de vários outros mamíferos, que tem o báculo que ajuda no processo de ereção. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de uma relação sexual. Eu coloquei em azul aqui o ciclo masculino e em rosa o ciclo feminino, só para exemplificar. Então, vamos dividir em quatro fases. A fase de excitação, a fase de platô, a fase de orgasmo e o período refratário. Bom, primeiramente, na fase de excitação, existem vários tecidos, tanto nos machos quanto nas fêmeas, que respondem pela excitação. Nos machos, principalmente, a margem da glande, enquanto que nas fêmeas é bem mais espalhado pelo corpo. Essas tecidos excitáveis, vai. O desempenho da fase de excitação tem um fundamento psicológico bastante grande, então, dependendo de como está a pessoa, vai ter mais facilidade ou mais dificuldade para ter ereção. O orgasmo masculino é um reflexo autônomo, ele não tem a participação do sistema nervoso do córtex, tá? Vai até a medula e volta, pronto. A ereção nos homens, nos machos, tem a ver com relaxamento de artéria periana, mais oclusão do sangue por conta do óxido nítrico, tá? É um hormônio só que de natureza gasosa, não líquida, que obstrui a saída de sangue pelas veias penianas. E aí faz com que aumente a pressão lá dentro e cause a ereção. O que o Viagra, por exemplo, faz é não permitir causar a oclusão das veias penianas. Então, o sangue entra no pênis, mas não consegue sair depois, acaba mantendo esse pênis ereto por mais tempo. O principal responsável pela lubrificação é uma função parasimpática, tá? Do sistema nervoso parasimpático, e são as glândulas uretrais. E nas fêmeas? Bom, a excitação é muito mais dispersa, pode ter uma concentração maior no clitóris, mas tem que levar em consideração que são tantas terminações nervosas numa região muito pequena que isso, na verdade, pode acabar resultando em dor mais do que em prazer. Também se espalha pelas partes internas da coxa, períneo, vulva, lábios vaginais, seio, né? É muito mais disperso pelo corpo. Dentro do canal vaginal, as terminações nervosas estão ali nos 4 centímetros iniciais. Não vão muito fundo dentro do canal vaginal, não. Claro que tem terminação nervosa lá no fundo, mas a maior concentração está no começo do canal vaginal. O desempenho da mulher tem bases fisiológicas, mas também tem bases psicológicas e históricas. O histórico de relações sexuais que aquela mulher já teve pode influenciar no desempenho dela naquela relação sexual. Também tem uma conexão muito estreita com o cérebro. Ao contrário dos machos, o orgasmo feminino tem uma base cerebral bem forte. Uma coisa interessante, as mulheres também têm tecido erétil. O clitóris fica ereto durante a relação sexual, durante a excitação. E o canal vaginal também fica mais entumecido e, portanto, mais estreito. A lubrificação se dá por glândulas ali nos pequenos lábios e dentro do canal vaginal. Bom, com relação à fase de platô, é uma fase de excitação máxima, mas estável e de preparação para o clímax. Você tem um aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória e da pressão arterial. Contração de esfínteres e do canal nas mulheres e dos músculos ligados ao pênis nos homens. A fase de platô tende a durar mais nas mulheres do que nos homens. E vai haver uma grande produção de líquidos na próstata e na vesícula seminal nos homens. Isso faz com que, se existe um período de excitação muito longo, o homem pode produzir uma grande quantidade de sêmen, de tanto líquido prostático quanto líquido seminal. E se isso fica retido, vai causar uma sensação de dor ali. Então, todo adolescente, menino, já passou por isso. As meninas devem saber mais ou menos como funciona também. Fica lá naquele amasso, coisa e tal. Quando termina, o rapaz está com uma certa dor lá embaixo, assim. Porque foi muita preparação para o ato sexual, que se eventualmente não ocorreu, vai ficar retido em uma pressão maior causadora ali. Com relação ao orgasmo, então, ele é a conclusão da fase de platô. Vão ser ciclos de contração do períneo, de espasmos e, eventualmente, de vocalizações. Vão causar um aumento ainda maior da frequência cardíaca. E o orgasmo é uma função do sistema parassimpático, do sistema nervoso parassimpático. Nos homens, ocorre a expulsão do sêmer por contração da próstata e reflexo medular no canal deferente, tirando o espermatozoide, o que gera, então, a ejaculação. As mulheres não ejaculam propriamente dito. Então, nas mulheres, vai ter um ou vários picos de atividade cerebral com espasmos musculares e tal. E, inclusive, do canal vaginal, empurrando o sêmen mais para dentro, mais para perto dos óvulos. Só para a gente ter ideia, a composição do sêmen é 10% de espermatozoides produzidos no testículo, 60% de líquido seminal e 30% de líquido da próstata. Então, quando o homem faz vasectomia, ele só vai perder por volta de 10% o volume ejaculado. Não é muita diferença, não. Esse sêmen, frequentemente, tem consistência gelatinosa. que essa gelatina contendo espermatozoides é dissolvida aí dentro do canal vaginal, pelo pH baixo do canal vaginal, e liberta, então, os espermatozoides para nadar dentro do trato feminino atrás do óvulo. Para fechar, o período refratário, então, é um período de relaxamento muscular, retorno da frequência cardíaca, respiratória e da pressão arterial aos níveis normais. Nos homens, ele é praticamente obrigatório, pode levar de alguns minutos até algumas horas, com o relaxamento das veias penianas e a saída de sangue do pênis, ou seja, a perda da ereção. Nas mulheres, esse período de orgasmo pode se emendar num novo platô e, novamente, no orgasmo, então, ter orgasmos múltiplos. Em geral, isso acontece com... termina num período refratário em que ocorre relaxamento da musculatura do sistema reprodutivo, cessa a lubrificação vaginal e tem também saída do sangue do clitóris e do canal vaginal aí. Então, em síntese, o sexo é fundamental para a perpetuação da vida e os órgãos reprodutores têm a mesma origem embrionária, tem um ciclo todo relacionado à excitação e ao clímax e a complexidade do sexo é sempre maior nas fêmeas. Era isso que eu precisava passar para vocês hoje. Aproveitem aí as férias, o intervalo entre Natal e Ano Novo de vocês e a gente volta para falar de sistema nervoso logo mais.